Hoje vamos contar a história de Jane Arkansas, também conhecida como Jane the Killer, uma garota vizinha de Jeff. Jane costumava ficar de olho em Jeff de vez em quando, pela janela, ele era novo na vizinhança e tinha curiosidade por ele. Um dia ela estava atrasada para a escola e viu Randy e sua gangue ameaçando Jeff e seu irmão Liu. Ela sabia perfeitamente bem que Randy era um valentão que fazia todo mundo dar dinheiro ou pagar um lanche de recreio em troca de não ser espancado. Ela olhou novamente e viu Randy roubar a carteira de Liu e empurrar Jeff no chão. Então ele se levantou e Jane disse para si mesma. Fique sentada, não seja estúpida. Ela viu como Jeff revidou contra Randy e logo foi atrás de Troy, que caiu no chão gritando de dor. Jane ficou surpresa. Parecia que Jeff estava se divertindo muito. A próxima coisa que ouviu foi o som das sirenes de uma viatura da polícia e o pai de Jane, que era policial, saiu da casa e entrou no carro. Jane foi com os pais para a escola e eles lhe disseram muito claramente que não queriam que ela falasse com Jeff, então ela não o viu novamente até o fim do dia. Quando o viu saindo da aula, percebeu que Jeff fingia estar feliz, para que as pessoas não suspeitassem do crime que ele cometeu. Mas na verdade ele estava exibindo um sorriso sádico. Era como o sorriso de um louco, pensou Jane. No dia seguinte, Jane se inclinou para fora da janela e viu um carro da polícia em frente à casa de Jeff. Ela pensou que iriam levar Jeff pelo que ele tinha feito, mas ela estava errada. Em vez dele, prenderam Liu. Logo, viu Jeff chorando pelo que aconteceu. A partir daquele momento, as pessoas começaram a falar vários boatos envenenados sobre Liu. Dias depois, o vizinho do lado da casa de Jeff deu uma festa de aniversário e Jane observou pela janela como as crianças estavam se divertindo, até que Randy e seus amigos apareceram pulando a cerca. Randy pulou sobre Jeff e o derrubou. Então Troy e Jake sacaram algumas armas, então Jane supôs que iriam matá-lo e decidiu chamar a polícia. Depois de ouvir alguns tiros, ela olhou novamente, viu as chamas do fogo e ouviu gritos. Então pegou um extintor de incêndio e saiu em direção à casa. Mas quando chegou lá, viu Jeff sentado na escada pegando fogo e com a pele queimada. Jane desmaiou. Quando ela acordou, estava no hospital e perguntou sobre Jeff. A enfermeira disse que não poderia deixá-la vê-lo, mesmo que fosse seu namorado. Na mesma hora, ela respondeu com a voz trêmula. Ele não é o meu namorado. Assim que saiu do quarto, viu os pais de Jeff e agradeceram por ter tentado salvar seu filho. Disseram a ela que Jeff estava enfaixado e que eles iriam tirá-las em alguns dias e assim que chegasse a hora, eles a avisariam. Em seguida, ela contou tudo o que viu quando Jeff se meteu na briga com a gangue de Randy e os pais de Jeff disseram que, se isso fosse verdade, em alguns dias libertariam Leo. Dias depois, os colegas de classe de Jane começaram a fazer piadas desagradáveis porque pensaram que ela estava apaixonada por Jeff. Leo apareceu e disse a ela que as faixas de Jeff seriam removidas no dia seguinte. Na manhã seguinte, Jane viu o carro dos pais de Jeff estacionado e ficou muito feliz. Mas quando viu Jeff sair do carro, sua expressão mudou na hora com medo. Seu cabelo que antes era castanho agora estava preto. Sua pele era branca e com o mesmo sorriso sádico que ela viu no dia em que brigou com Randy. Logo, ela viu como Jeff a olhava com aqueles olhos arregalados e assustadores. Então Jane entrou em sua casa e seus pais perguntaram o que havia de errado. Jane respondeu com um grito e desmaiou. Quando Jane acordou, já havia escurecido e seus pais não estavam em casa. Ela saiu da cama com o vestido preto, desceu as escadas e viu que a luz da cozinha estava acesa. Havia um bilhete em cima da mesa que dizia, você vai vir para jantar? Seus amigos estão aqui. Depois de ler isso, Jane começou a tremer e viu pela janela que as luzes da casa de Jeff estavam acesas. Então Jane viu Jeff encostado na janela de sua casa, olhando para ela com uma faca na mão, batendo na janela e sorrindo. Assustada, Jane pegou uma faca e saiu correndo de casa. Foi até a casa de Jeff com muito medo, fechou os olhos e entrou. Ainda com os olhos fechados, ouviu alguém dizer, você conseguiu. Fico feliz, minha amiga. Jane gritou. Ela viu que os olhos de Jeff eram grandes e não piscavam e seu sorriso estava vermelho, suas roupas estavam cheias de sangue. Jane desmaiou novamente. Quando ele acordou, ele estava em uma mesa de jantar, sua faca havia desaparecido. Sentados ao redor da mesa estavam os pais de Jeff e seus amigos, todos mortos com sorrisos esculpidos em seus rostos. Ela tentou gritar, mas foi amordaçada. Lágrimas de sangue escorriam de seus olhos. Olha quem finalmente acordou! Jane olhou para o lado e viu que Jeff estava lá. Ela tentou gritar, mas Jeff estava atrás dela, segurando uma faca em sua garganta e disse, cale a boca, cale a boca. Amigos, não devem gritar. Tenho certeza que você está com raiva porque você não parece tão linda como eles. Mas não se preocupe, em breve deixarei você linda também. Jeff cortou sua mordaça com a faca, Jane olhou em seus olhos e sussurrou. Vá se ferrar! Jeff saiu e enquanto Jane começou a chorar pensando em sua família, naquele momento Jeff voltou. Não chore, disse ele. Jane viu que ele estava segurando um galão com alvejante e uma lata de gasolina. Então ele despejou o alvejante e a gasolina sobre ela. Não se preocupe, eu já chamei o corpo de bombeiros, Jeff disse. E então achou o fogo. Assim que o fogo entrou em contato com Jane, ela queimou em imensas chamas e Jeff continuou dizendo, Até logo, minha querida. Espero que você esteja tão bonita quanto eu. Quando Jane acordou, ela estava novamente no hospital e sua cabeça estava dando voltas. Uma enfermeira a informou que sua família havia morrido no incêndio. Então Jane começou a chorar. Quando despertou novamente, viu que não tinha as faixas na cabeça e que haviam diversos buquês de flores. Havia dormido durante duas semanas seguidas. Me deu meu espelho. Assim que viu a si mesma, ela jogou o espelho no chão horrorizada. Seu rosto estava totalmente queimado. Chegou uma caixa e Jane se dispôs a abri-la. Dentro havia uma máscara branca com preto ao redor dos olhos e com um sorriso pintado de preto. Também tinha uma peruca preta, um buquê de rosas pretas e uma faca de cozinha afiada. Tinha uma nota. Jane, lamento que você não se ache tão bonita quanto eu, mas isso vai ajudá-la a cobrir o rosto enquanto se recupera. E você deixou a faca na minha casa, então pensei em devolver pra você. Depois de ler, ela saiu do hospital, colocou a peruca e foi ao cemitério. Viu os túmulos de seus pais e começou a chorar pela última vez. Logo colocou a máscara e agarrou a faca com todas as suas forças. Desde aquele dia, Jane jurou vingança e toda vez que o sol se põe, ela sai em busca de Jeff para encontrá-lo e matá-lo. O lema de Jane é o oposto do Jeff. Não vá dormir! Para assim evitar que Jeff faça o mesmo com mais vítimas inocentes. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho